Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por dentro, reagindo assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por dentro, não me deixe a ser O nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Quai, seu app de vídeos curtos